Será que Maria foi perpetuamente virgem? Certamente, Maria, mãe de Jesus, é um dos personagens mais importantes da história da Escritura. Ela foi uma mulher agraciada por Deus, escolhida pelo próprio Senhor para ser a mãe do Messias encarnado. No entanto, a gente pode assumir algumas coisas que falam sobre Maria em muitas das perspectivas cristãs que a gente tem no mundo. No vídeo de hoje, a gente quer lidar com uma coisa específica que fala constantemente sobre Maria, principalmente em círculos católicos romanos, que é sobre a virgindade perpétua de Maria. Maria foi eternamente virgem? José e Maria não coabitaram sexualmente depois do nascimento de Jesus? Jesus tinha irmãos ou não? Maria tinha um voto de castidade perpétua? Os pais da igreja defendiam essa doutrina? Então fica aí que o vídeo de hoje quer honrar a memória de Maria da forma como a Escritura nos ordena. E o vídeo de hoje chega até você graças ao 4º Fórum Nordestino de Cosmovisão Cristã. Com o tema Contra a Idolatria do Estado. Com Franklin Ferreira, Glauco Magalhães, Norman Braga, André Venâncio, Vinícius Pimentel e eu, Iago Martins. Aqui em Fortaleza, na Igreja Presbiteriana de Fortaleza, de 30 de maio a 2 de junho. Inscrições abertas no site. Neste que já se consagrou um dos principais eventos de Cosmovisão do país. Se você quer saber sobre economia e política, segundo a Bíblia, ouvindo pessoas que têm falado sobre isso já há bastante tempo no Brasil, se inscreve no Fórum Nordestino de Cosmovisão e não perde. Começa na quarta noite, dia 30 de maio. E segue por dia 31, dia 1 e dia 2, até sábado, manhã, tarde e noite. Você pode se inscrever para ver o evento completo, ou você pode ver apenas as palestras à noite, pagando um preço especial. Contra a Idolatria do Estado, 4º Fórum Nordestino de Cosmovisão Cristã, em Fortaleza, no Ceará. Não deixem de se inscrever. A gente sabe que a Virgindade Perpétua de Maria é um dogma muito caro a certos círculos cristãos. Infelizmente, esse dogma muito valioso para algumas pessoas não é um dogma que se sustenta pela Escritura. É um dogma que é aceito pela tradição religiosa de algumas igrejas, que, no entanto, está em completa oposição àquilo que é revelado na Palavra de Deus. Você deve lembrar de quando Jesus escreve aos fariseus dizendo que, pela tradição, eles anulavam a Palavra de Deus. Muitas vezes, a tradição eclesiástica está em oposição à Palavra de Deus, anulando aquilo que é dito na Escritura. Eu quero dar cinco motivos de por que Maria não foi perpetuamente virgem, por que é que Maria teve cinco habitações sexuais com seu marido José. Em primeiro lugar, é porque a Escritura deixa claro que Maria e José tiveram relações íntimas. A Bíblia diz isso expressamente no seu texto sagrado. Não é uma coisa que é simplesmente deduzida do texto, é uma coisa que está dita no texto. No primeiro capítulo do Evangelho de Mateus diz o seguinte, Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto, veja bem, enquanto ela não deu luz a um filho e ele lhe pôs o nome de Jesus. O texto diz que Maria e José não tiveram coabitação carnal, enquanto, até que, ela desse luz a esse filho Jesus Cristo. A palavra enquanto aí no grego é reos. É uma preposição que tem o seguinte significado, a extensão de tempo contínua até se chegar a determinado ponto. Pode ser traduzido por até, até que, por fim, a. A ideia de que Maria e José não tiveram relações íntimas até que Jesus nascesse, fala de um tempo que foi cumprido até que chegasse aquilo que era estabelecido como alvo. O período sem relações íntimas entre Maria e José só durou até que o Messias viesse ao mundo. O texto bíblico deixa muito claro, tanto no português quanto no grego, que esse período onde Maria e José não coabitaram carnalmente, foi um período que tinha um fim e que estava marcado para quando nascesse, então, o Messias. Qualquer leitor do texto no grego consegue compreender isso, qualquer léxico grego vai interpretar reos nesse sentido. Isso significa que o texto está dizendo que Maria e José coabitaram carnalmente, depois que Jesus nasceu. É claro como água no texto. Qual é o problema? O problema é que aqueles que defendem a virgindade perpétua de Maria precisam dar um jeito para fazer esse texto significar outra coisa. O argumento é que a partícula negativa vindo antes do reos modificaria o significado de reos aí no caso, do enquanto, e faria com que não houvesse nenhum significado nessa partícula para depois da chegada daquilo que é objetivado. Então, como o texto diz, Por mais que esse argumento seja muito famoso, principalmente em sites de apologética católicas, esse não é um argumento exegeticamente coerente, e você não encontra esse tipo de uso do grego em local nenhum do Novo Testamento, em local nenhum da Septuaginta, e nem sendo defendido por nenhum gramático de Pedro. É exegeticamente estranho e pouquíssimo usual uma partícula grega ser usada de forma a anular o significado básico de outra partícula no grego. E uma rápida pesquisa em qualquer ferramenta de exegese mostra que isso não tem acontecido no Novo Testamento. Em Atos 23, 12, a gente tem a mesma estrutura grega dizendo que os judeus não comeriam até que matassem Paulo. É exatamente a mesma estrutura do Evangelho de Mateus. E eles não estão dizendo que iam ficar sem comer para sempre. Eles estão dizendo que ficariam sem comer, e esse período sem comer seria interrompido quando Paulo fosse morto. Ou seja, você tem a mesma estrutura de negativa, de até que, falando de algo que aconteceria quando esse até que chegasse. Eles estavam sem comer até que Paulo morresse. Quando Paulo morresse, eles viriam a comer. José e Maria estavam sem coabitar fisicamente até que Jesus nascesse. Jesus nasceria, eles passariam a coabitar sexualmente. No próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 17, no verso 9, diz assim, Você tem a mesma negativa, você tem o até que, no grego, réus, falando que a ninguém a visão deveria ser contada até que o filho do homem fosse ressuscitado. Não é que eles iam ficar para sempre sem contar a visão, mas quando chegasse esse período, que é o objetivo do até que, até que o filho do homem ressuscitasse, então esse período sem contar cessaria e eles passaram a contar. Em nenhum lugar da escritura, a estrutura de negação com réus fala de algo que duraria para além da chegada do até que, mas continua falando de algo que encerra com a chegada desse até que, mesmo com a partícula negativa vindo antes. Agora, os católicos geralmente usam como argumento principalmente textos do Antigo Testamento traduzidos em português, o que é um absurdo. Você não tem a mesma estrutura no hebraico como você tem no grego, você não pode usar textos do Antigo Testamento, ainda mais traduzidos para o português, sem considerar o hebraico e o grego em suas diferentes estruturas exagéticas. Você vai ver em muitos sites católicos citações de versos do Antigo Testamento tentando provar esse tipo de coisa. Agora, a literatura acadêmica católica geralmente faz uso de um artifício um pouco mais interessante, que é a gramática do Max Zerich com a Mary Grosvenor, chamada A Grammatical Analysis of the Greek New Testament, publicado pelo Biblical Institute Press em Roma em 1974, onde o réus requeriria um auristo constativo se ele deseja indicar terminação de ação. O erro aí é a teoria do Zerich sobre os verbos, porque ele acha que os verbos indicam realmente tempo de ação ao invés de aspecto. É porque a gente pode citar vários exemplos onde o imperfeito é usado em ações que não indicam algo como passado contínuo. Pensa, por exemplo, na comparação entre Mateus 26, 75 ou Lucas 22, 62 com Marcos 14, 72, no choro de Pedro. E Mateus diz, e indo para fora, ele chorou amargamente, como é dito também em Lucas. E Marcos diz, e refletindo acerca disso, ele chorou. E Mateus e em Lucas, você tem um auristo, enquanto em Marcos, você tem um imperfeito. E em ambos os casos, o que você tem é uma ação que termina. Não existe nenhuma indicação na gramática do Novo Taxamento de que existe o requerimento de um auristo constativo para você ter término de ação. Isso é nada mais do que tentar criar a teoria da linguagem baseado já em um pressuposto teológico e em uma tentativa de fazer os textos dizerem aquilo que eles não dizem. Aquilo que a gente lê em Mateus 1, sobre esse período sem coabitação carnal entre José e Maria até que Jesus nascesse, está falando de um período que cessaria quando Jesus nascesse e quando o Messias chegasse ao mundo, José e Maria estariam livres para coabitar carnalmente. Essa desculpa de que a negativa antes disso altera o significado, não se sustenta com a pesquisa básica do Novo Testamento. É muito mais um esforço para tentar fazer o texto grego dizer aquilo que ele não diz, a fim de sustentar uma tradição histórica e eclesiástica, em contraste com aquilo que é revelado claramente na Palavra de Deus. As pessoas aceitam esse tipo de explicação porque não possuem estudo de exagese do Novo Testamento e vão escolher a explicação que melhor se adeque às suas expectativas religiosas. Mas com a pesquisa simples do Novo Testamento, você percebe que essas desculpas não têm nenhuma sustentação. Em segundo lugar, a Bíblia diz expressamente que Jesus possuía irmãos. E isso aparece claramente expresso em vários textos da Escritura. Em Mateus 12, quando diz, falava ainda Jesus à multidão quando a sua mãe, Mater, e seus irmãos, Adelfoi, no grego, chegaram ao lado de fora querendo falar com ele. Alguém lhe disse, tua mãe, Mater, e teus irmãos, Adelfoi, estão lá fora e querem falar contigo. Aqui o texto fala de Mater, o termo que é usado no grego para mãe, e Adelfoi, o termo que é usado em grego para irmãos. Dentro da linguagem que está sendo usada aqui no texto, você tem uma relação de mãe e uma relação de irmão. Seria textualmente, literariamente, muito esquisito que o termo irmão aqui fosse usado em um significado diferente que no significado de uma relação entre mãe e filhos. O esforço para falar de mãe e irmão precisa significar uma relação doméstica entre a mãe, os irmãos e o filho, no caso de Jesus. Deixa eu fazer isso claro bastante. Segundo a pragmática da linguagem, filhos, a parecer relacionado ao uso de mãe, fecha caixão sobre o significado da palavra. Segundo a pragmática, o significado de cada palavra é intimamente relacionado com o conteúdo contextual do uso daquela palavra. Se você usa a palavra Adelfos, cujo significado natural é irmão, dentro de uma frase que vem com mãe, não há como fazer essa palavra significar outra coisa senão filho daquela mãe. E não há nenhuma outra saída interpretativa possível para o significado dessa palavra. O mesmo aparece em Marcos 3. Então chegaram a mãe, Mater, e os irmãos, Adelfo, de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor. E lhe disseram, tua mãe, Mater, e teus irmãos, Adelfo, estão lá fora e te procuram. Mesma coisa, Mater, Adelfo. Lucas 8, a mesma coisa. A mãe, Mater, e os irmãos, Adelfo, de Jesus foram vê-lo. Mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse, tua mãe, Mater, e teus irmãos, Adelfo, estão lá fora e querem ver-te. Em Atos 1,14, a mesma coisa. Todos eles se reuniam, sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe, Métri, de Jesus, derivado de Mater, com os irmãos, Adelfoes, de Jesus. Sempre que os irmãos de Jesus aparecem, aparecem em uma relação com mãe, onde o autor tenta dar uma indicação pragmática no uso da palavra Adelfos, de relação doméstica íntima. Jesus possuía irmãos. Esse é o significado da palavra Adelfo na Bíblia. E em todo novo taxamento, é irmão. Jesus possuía irmãos, isso é declarado em vários locais da Escritura. Como é que Maria permaneceu sempre virgem se o próprio Cristo tinha irmãos, filhos de Maria? Perceba essa relação íntima entre Mater e Adelfos aqui. Para qualquer leitor grego normal, ele vai interpretar aqui que esses Adelfos são filhos de Maria, porque ela é a Mater dessa relação doméstica. Mas o termo Adelfos aqui está muito claro para falar de irmãos do próprio Cristo. Segundo o léxico de Lou e Nida, que eu sempre gosto de citar aqui no 2D de Teologia, eu sempre procuro um léxico do novo taxamento, indico Lou e Nida para você, eles vão dizer que Adelfos significa o seguinte, uma pessoa do sexo masculino que tem o mesmo pai e a mesma mãe da pessoa de referência. Irmão, a interpretação de Adelfos como significando primos em passagens como Mateus 12, 46, Marcos 3, 31 e João 2, 12, com base num termo hebraico correspondente que é usado, em certos casos, para designar parentes em vários graus do sexo masculino, não tem registro na língua grega, nem é afirmada ou confirmada no léxico grego-inglês, é ditado por Arndt, Greenwich e Dunker. Tal interpretação se baseia, acima de tudo, em tradição eclesiástica. Ou seja, a falácia do aramaico, que geralmente é aplicada aqui por muitos grupos que tentam defender a virgindade perpétua de Maria, que na verdade o termo Adelfos estaria se referindo a primo, porque não havia uma palavra para primo no hebraico, e como Jesus e o pessoal estavam falando em hebraico, eles registraram a palavra irmão, que geralmente era usada para falar de parentesco em nível geral no hebraico, não se sustenta dentro do lexo grego, e nunca houve esse tipo de hebraísmo sendo usado no Novo Testamento. O termo irmão muitas vezes é usado metaforicamente para falar de irmãos na fé ou uma coisa assim, mas nunca é usado para substituir outras relações mais complexas de parentesco. Essa falácia do aramaico é uma coisa muito séria, porque ela geralmente é usada para tentar visualizar ou remontar aquilo que foi dito pelos autores de forma oral em contraste de se afixar aquilo que foi registrado no processo de inspiração. Aquilo que foi registrado no Novo Testamento não representa aquilo que foi dito ipsis literis, mas é sempre uma interpretação dos autores inspirados. Quando você vai lendo certos relatos de Mateus, Marcos e Lucas, às vezes até em João, quando falam do mesmo acontecimento, expressões teológicas também em cima daquilo que aconteceu. Todas as interpretações e registros são verdadeiros, mas eles não representam nada ipsis literis como foi dito. Muitas vezes são resumos, são contrações. Você não tem como usar o texto registrado no Novo Testamento em grego para remontar aquilo que foi dito em Hebraico e Oramaico e tentar fazer exagésia daquilo que você remontou. O processo de inspiração se deu no texto, não naquilo que foi dito e que passou a ser registrado no texto. O que está registrado no texto é uma relação de irmãos, pura e simplesmente. E no grego, você possui uma miríade de palavras para se referir a relações de parentesco que poderiam ser usadas pelo intérprete que registrou ali o diálogo de Jesus de forma a clarificar essa questão no grego e das relações que Jesus teve com seus parentes. Ele poderia usar néfios, que fala filho de um tio ou de uma tia, tanto para o pai como para o pai de mãe, primo. Ele poderia usar sungenes, uma pessoa que faz parte de uma família ampliada. Era a melhor palavra para traduzir o termo hebraico irmão se ele quisesse falar de parentes de forma geral. Ele poderia usar panóikei, consistindo em todos aqueles que pertencem à mesma família ou casa. Todos os seus, todas as pessoas da casa. O intérprete neotestamentário poderia ter usado qualquer uma dessas palavras para falar de primos. Ele escolheu usar irmãos porque há um significado claro no uso lexical de irmãos aqui e vindo sempre relacionado com a palavra mater. O autor inspirado está dizendo que Jesus tem irmãos, irmãos de sangue, irmãos de casa, filhos da mesma mãe. E os autores podem fazer isso constantemente. Por exemplo, quando Paulo escreve em Colossenses 4.10 falando de Marcos como primo de Barnabé, ele não usa Adelfos, ele usa Népsos, ele fala primo mesmo. Já quando ele escreve em 1 Coríntios e ele vai falar dos irmãos do Senhor no verso 5 do capítulo 9, ele fala Adelfos, irmãos mesmo. Paulo conhecia as palavras diferentes. Paulo tinha vocabulários diferentes para falar de primo e de irmão. Paulo não está registrando simplesmente uma fala de outra pessoa, mas ele está construindo o próprio discurso. E para falar de primo ele usa uma palavra para primo, para falar de irmão ele usa uma palavra para irmão. Por que Paulo usaria duas palavras diferentes para se referir ao mesmo caso de parentesco? Alguns vão argumentar, mas não, Paulo tinha propósitos diferentes quando fez isso. Mas que propósitos são esses? Onde esses propósitos diferentes aparecem no novo testamento? Em lugar nenhum. É uma tentativa de fazer o texto dizer uma coisa que ele não diz. Para conseguir se conformar a uma tradição eclesiástica e humana. Em contraste àquilo que está claramente descrito na palavra de Deus. O que os católicos fazem muito frequentemente é unir personagens bíblicos transformando gente diferente em uma pessoa só a fim de dizer que os irmãos tinham outros pais. Eles tentam fazer com que o Tiago, o irmão de Jesus, seja unido com um outro Tiago, o filho de outro pai para tentar juntar esses personagens e um personagem só. A gente lida com isso no primeiro episódio do programa De Olho no Texto onde a gente mostra quem são os quatro Tiagos do novo testamento que os católicos tentam constantemente fazer parecer que são apenas três. Em terceiro lugar, as profecias a respeito de Jesus no antigo testamento falam de um Jesus que tinha irmãos e irmãos por parte de mãe. Nós temos salmos messiânicos que falam dos filhos de Maria. Pense por exemplo no salmo 69. Talvez seja o salmo mais claro para a gente falar disso. Que é um salmo claramente messiânico. É um salmo que profetiza a respeito de Jesus. Em João 2, 16 a 17 a gente tem o seguinte. E disse aos que vendiam as pombas Tirai daqui essas coisas. Não façai da casa de meu pai casa de negócios. Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito O zelo da tua casa me devorará. Esse O zelo da sua casa me devorará é o verso 9 do salmo 69. Aqui o salmo 69 está sendo aplicado à pessoa de Jesus Cristo como um salmo messiânico que profetiza sobre ele. Em João 15, 25 a gente tem a mesma coisa. Mas isto é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei Odiaram-me sem causa. Esse Odiaram-me sem causa é uma citação do verso 4 do salmo 69. João está interpretando o salmo 69 como um salmo sobre Jesus Cristo. E o próprio evangelho de João diz uma coisa no capítulo 7 que parece ser tirado também do salmo 69. No verso 5 de João 7 diz E isso também está no salmo 69 mas o salmo 69 cita isso de forma um pouco mais clara. Diz assim Porque por amor de ti tenho suportado afrontas A confusão me cobriu o rosto Tornei-me como um estranho para os meus irmãos Um desconhecido para os filhos de minha mãe Pois o zelo da tua casa me devorou e as afrontas do que te afrontam caíram sobre mim. Ele tem suportado o fato de ser excluído e tido como um desconhecido para os filhos de sua mãe. O próprio salmo 69 que é citado duas vezes por João como uma profecia sobre Jesus parece estar sendo citado também por João como uma profecia sobre o fato dos irmãos de Jesus filhos da mãe de Jesus rejeitarem Jesus. O argumento de que os irmãos de Jesus eram nada mais do que filhos de José de um outro casamento não só não fazem parte de nada que é explicado no novo testamento sobre José como desconsidera o uso de Mater e Adelfoi nos textos que falam sobre os irmãos de Jesus dentro da relação doméstica entre mãe, irmãos e filho como também desconsidera em terceiro lugar o uso do salmo 69 por João como uma profecia messiânica que fala de Maria tendo irmãos que rejeitam Jesus em quarto lugar aqui já é um argumento um pouco mais sistemático a respeito da teologia geral do casamento a Bíblia proíbe claramente que casais casados não coabitem sexualmente parece uma coisa bem engraçada mas quando a Bíblia fala sobre a relação entre marido e mulher há uma proibição clara e condenação bíblica contra esposas e maridos que não possuem correlação carnal o casamento deve ser cheio pela intimidade física entre marido e mulher se Maria não coabitou com seu marido se José não teve relações íntimas com Maria eles eram um casal que estavam vivendo em pecado contra Deus a doutrina de que Maria não possui pecado de que Maria foi eternamente virgem não podem coabitar juntas aqui não podem ser criadas ao mesmo tempo aqui se Maria permaneceu sempre virgem Maria permaneceu sempre pecadora no seu casamento é o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7 sobre as relações entre marido e mulher o marido deve cumprir os deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com seu marido a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo mas sim o marido da mesma forma o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo mas sim a mulher não se recusem um ao outro se Maria se recusou a José se José se recusou a Maria se eles não tiveram intimidade física então eles não tiveram um casamento santo que representa a vontade de Deus para o mundo eles tiveram um casamento dotado de pecado em que nenhum dos dois cumpriu aquilo para o qual o casamento foi cumprido onde homem e mulher sairão da casa de seus pais e se unirão em uma só carne como é dito na criação do casamento muitos vão argumentar que havia um costume judaico de mulheres que haviam feito voto de celibato serem cuidadas por um marido mas isso está em completa oposição a teologia do casamento que a gente encontra nas cartas de Paulo que também são palavras de Deus não importa quais os costumes judaicos daquela época se Maria e José decidiram não coabitar sexualmente mesmo casados eles estão indo contra a escritura e estão pecando contra Deus como a gente não quer assumir que Maria e José escolheram esse caminho de pecado a gente entende que eles viveram um caminho de santidade em seu relacionamento incluindo a coabitação sexual santa e pura e dedicada à glória de Deus mas em último e quinto lugar essa é uma doutrina que não possui não só nenhum peso bíblico como nenhum peso histórico como nenhum peso teológico real os argumentos que são usados para defender essa doutrina ou até mesmo a história da origem dessa doutrina não nos dão nenhuma segurança para acreditar que essa doutrina seja passível de crença primeiro uma doutrina que tem uma origem espúria o primeiro documento histórico a expor essa heresia a virgindade perpétua de Maria é um texto apócrifo conhecido como o próprio evangelho de Tiago um texto que foi rejeitado no cano do novo testamento o versículo 1 do capítulo 4 desse documento diz que houve um voto de Maria onde Ana, a sua mãe ofertou Maria como uma virgem ao Senhor no templo e que José servia como seu guardião talvez haja aí uma ideia incipiente no coração de algumas pessoas de que o sexo é uma coisa negativa suja, feia e que Maria seria espiritualmente mais elevada se não fizesse uso de relações sexuais em sua vida a questão é que Deus criou o casamento para a consumação sexual quando Deus diz que o homem sairá de sua casa vai se unir a sua mulher então ambos se tornarão uma só carne em nível sexual o próprio Deus não está só abençoando a relação física dentro do casamento como também está criando uma relação muito íntima entre o que significa essa relação sexual física e o próprio casamento ainda que hajam casos excepcionais de doença e velhice a conjunção carnal faz parte do que o casamento significa e isso é plano do próprio Deus para o casamento muito estranho achar que Maria estaria fora do plano de Deus para o casamento o próprio Cristo usa Gênesis 2 falando a respeito da união carnal entre homem e mulher quando instrui a respeito do matrimônio nos evangelhos é por isso que Paulo vai dizer também em 1 Coríntios 7 que se um casal desejar e ele diz isso em termos de permissão não de mandamento eles podem se separar sexualmente por um tempo para se dedicar a períodos mais profundos de oração mas isso não deve demorar muito porque não é plano de Deus que casais casados vivam sem coabitação sexual apesar desse documento ser atribuído a Tiago o maior filho de Zebedeu o autor se demonstra relativamente ignorante quanto ao judaísmo o que descarta essa autoria e uma das coisas que explica o motivo dessa carta ter sido rejeitada historicamente pelo cano do novo taxamento por mais que essa carta tenha sido rejeitada essa doutrina começou a se espalhar e fazer lá os seus adeptos no período primitivo já existia heresia na igreja primitiva não sei se você sabe no livro de Atos nas cartas de Paulo Paulo está lidando com uma miríade de heresias seríssimas na igreja se no período bíblico com os apóstolos vivos existiam heresias na igreja com os apóstolos mortos na igreja primitiva imagina o Bacafuá que talvez não seria nós temos um vídeo aqui no canal sobre a Patrística não ser necessariamente a melhor preservadora da tradição dos apóstolos é na escritura que a gente encontra preservada a tradição dos apóstolos não na Patrística tanto que o Irineu de Lyon parece até soar estranho quando fala no Contra as Heresias de Maria como uma vulva santa aquela vulva pura que regenera os homens em Deus de um Deus que usa uma vagina para purificar os homens isso é uma coisa meio esquisita até estava tomando conta da igreja primitiva dos órgãos genitais de Maria serem erigidos como um instrumento de redenção ao lado ali do sacrifício vicário de Cristo na cruz apesar da sua origem espúria alguns pais da igreja começaram a acreditar nessa doutrina e você tem o Sic et Non de Pedro Abelardo você tem pais da igreja como em quase todos os assuntos brigando e discordando sobre aquilo que é o certo não havia consenso teológico sobre essa doutrina na igreja primitiva pelo menos até o século IV Tertuliano Elvídeo Egésipo e Eurômio de Císico não acreditavam nessa doutrina enquanto Irineu de Lyon e Origenes acreditavam quando Jerônimo ataca Tertuliano brigando sobre essas coisas ele diz o seguinte Elvídeo apelou para a autoridade de Tertuliano em seu ataque à doutrina da virgindade perpétua de Maria eu não tenho nada mais a dizer exceto que ele não era um homem da igreja então tudo que Jerônimo tinha a dizer contra Tertuliano e contra Egésipo e contra Eurídio é que eles não são gente da igreja não não dá para ouvir eles não eles não tinham nem muitas vezes bases argumentativas sérias para defender as doutrinas que acreditavam os pais da igreja nem sempre foram os melhores intérpretes os melhores debatedores os melhores exegetas do novo testamento a doutrina da virgindade perpétua de Maria só foi proclamada mesmo oficialmente no conselho de Latrão lá na metade do século VII historicamente uma doutrina confusa que nunca foi consenso na história da igreja que vem de um texto apócrifo herético de autoria duvidosa que foi rejeitada no cano do novo testamento até apelando para a tradição você não tem uma base muito séria para defender essa doutrina mas muitas vezes as pessoas tentam dar bases bíblicas para defender esse tipo de posição sobre Maria e essas bases bíblicas são piores do que as tentativas de dar bases históricas primeiro a gente tem João XIX 26 a 27 Jesus está na cruz está lá Maria sua mãe está lá o apóstolo João Jesus diz eis aí o teu filho falando para Maria e eis aí a tua mãe falando para João o que Jesus está fazendo é uma declaração de paternidade e filiação quase como uma carta de adoção dos modelos dos modelos do período do novo testamento em que Maria agora é confiada a João e João agora é confiado a Maria foi esse texto por exemplo que o Papa João Paulo II usou como base para defender a virginidade perpétua de Maria João Crisóstomo também acreditava na mesma coisa com base do mesmo texto o argumento parece ser o seguinte se Maria tinha outros filhos por que Jesus passa Maria a uma relação de maternidade com João e João a uma relação de filiação com Maria no momento de sua morte parece que Jesus está preocupado que ninguém poderia cuidar de Maria e que por isso ele precisava de um filho adotivo para cuidar dela primeiro que isso pressupõe uma coisa estranha que José não estava mais vivo coisa que não é dita no novo testamento você tem que supor você tem que fingir você tem que acreditar por fé e jogar aí no novo testamento que José estava morto nenhum texto fala sobre isso você vai ter que assumir isso de alguma forma mas em segundo lugar você tem que assumir que os irmãos de Jesus estariam dispostos a cuidar de Maria muitos podem achar surpreendente que os irmãos de Jesus não estivessem abertos a cuidar de sua mãe na morte do filho mais velho mas o fato é que o próprio evangelho de João mostra os irmãos de Jesus como pessoas extremamente hostis ao Cristo Maria está lá aos pés do Cristo crucificado e os irmãos não já demonstra uma separação familiar que estava acontecendo por causa do ministério de Jesus e é bem provável que esses irmãos nem mesmo estivessem em Jerusalém já que é declarado que a casa deles ficava em Cafarnaum é muito mais provável a gente perceber irmãos separados de uma relação familiar por causa do ministério de Cristo do que irmãos inexistentes mesmo quando eles são descritos tantas vezes no novo testamento esse texto não ajuda ninguém a tentativa de estabelecer uma Maria eternamente virgem um segundo argumento bíblico que muitas vezes tentam usar para falar de uma Maria eternamente virgem é que Maria fez esse tal de voto perpétuo de virgindade mesmo antes de seu casamento o argumento vem de Lucas capítulo 1 quando o anjo aparece para Maria o anjo disse-lhe eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus Maria perguntou ao anjo como se fará isso? pois não conheço o homem respondeu-lhe o anjo o Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra por isso o ente santo que nascer de ti será chamado filho de Deus o argumento aqui é até um pouco rebuscado é muito interessante tem até algum mérito esse argumento o anjo fala no futuro eis que você conceberá e dará à luz Maria responde no presente como é que isso vai acontecer se eu não conheci o homem se eu não tenho marido essa resposta do presente para uma declaração no futuro soa confusa porque Maria estava prometida em casamento Maria poderia entender que ela conceberia um filho quando casasse quando Maria diz mas eu não conheço o homem parece que ela está dizendo que nem quando casasse isso deveria acontecer ela ficou surpresa com a declaração mesmo para o futuro porque mesmo no futuro isso não aconteceria na vida dela ela tinha um voto de virgindade ela ia se juntar com o José mas não ia ter coabitação com o José por isso que a declaração você conceberá chocou Maria porque ela não conhece o homem ou seja esse não conhece o homem significa que ela estava num estado de voto de virgindade por mais que não seja um argumento bom esse é um argumento interessante que dá até gosto de responder o primeiro problema desse argumento é que essa expressão não conheço o homem sendo usada como retrato de um voto de virgindade não tem nenhum cognato na história da igreja não tem nenhum cognato na escritura você não encontra esse eu não conheço o homem se referindo a um voto de perpétua virgindade em lugar nenhum isso é uma imposição jogada no texto mas em segundo lugar você tem uma questão aí gramatical muito mais séria que aí você vai ter que aguentar Greek talk aqui pra você vou ter que falar um pouquinho de grego isso vai lhe ajudar em alguma coisa no futuro não sei mas pelo menos vai estabelecer o argumento os comentários que querem apoiar o fato de Maria estar falando de sua situação presente porque a forma verbal está no presente a respeito de algo do futuro cometam uma falácia porque a forma presente em Lucas aparece em múltiplos contextos temporais aqui o grego ele é bem diferente do português na relação entre o tempo e a gramática a questão do aspecto verbal nesse texto é muito interessante se você quiser saber mais sobre isso procura Stanley Potter Bruce Fanny e Kenneth McKay que são os melhores nomes para explicar sobre o aspecto verbal se você tiver mais interesse sobre isso a situação do texto é apresentada no verso 26 com aoristos que estão ali para construir um pano de fundo no discurso já no verso 27 os verbos estão no perfeito que indicam alta proeminência é aquilo para o qual o autor quer chamar mais atenção justamente para falar sobre o estado de Maria ele faz isso no aspecto estativo falando sobre esse estado subjetivo que o autor percebe na Maria o estado de Maria seria então o de prometida em casamento o outro lugar onde o verbo em estativo aparece aqui é no agraciada dentro dessa estrutura tão bem bonitinha aqui dos versos 26 e 27 a gente percebe que o autor aqui Lucas está criando um paralelo entre dois verbos no estativo um que fala de Maria como prometida em casamento e outro que fala de Maria como agraciada com a promessa da gravidez e esses dois estados representam justamente a forma como o autor da ação está sendo visto pelo autor do texto independente do tempo porém o contexto nos direciona a olhar com atenção os dois estados em paralelo o que é um forte indicativo de um estado já presente o que faz Maria perguntar como se dará isso pois eu não conheço o homem é o anjo ter tratado ela como agraciada de uma forma que pode ser interpretada como um agraciamento já presente ela já seria agraciada com essa promessa de um filho e isso em paralelo com o estado de virgindade pelo contexto as situações podem ser interpretadas como presente que o presente estado de Maria é de esperando casar e que o presente estado dela é um estado de agraciada porque ela vai ter o Messias infelizmente é impossível traduzir o aspecto estativo para o português quando a gente fala uma tradução simples do grego mas lendo o texto grego percebendo os aspectos verbais aquilo para o qual Lucas quer chamar atenção é para o contraste entre agraciada e virgem Maria então não estaria respondendo a uma expectativa futura a respeito do nascimento de um filho mas ela estaria respondendo ao agraciamento que estava sendo anunciado pelo anjo o que faria com que esse argumento da perpétua virgindade a partir da percepção de tempo dos verbos aqui não sei lá um argumento muito forte resumindo a ideia de um voto de perpétua virgindade nessa passagem também não faz nenhum sentido outros argumentos que são usados para defender a virgindade perpétua de Maria também não se subsistem a uma hermenêutica simples a leitura de textos proféticos do Antigo Testamento como Ezequiel 44 1 e 2 que muitas vezes é usado como base bíblica para falar de Maria perpetuamente virgem ele conduziu-me ao pórtico exterior do santuário que fica no fronteiro ao oriente o qual se achava fechado o senhor disse-me esse pórtico ficará fechado ninguém o abrirá ninguém aí passará porque o senhor Deus de Israel passou ele permanecerá fechado e qual é o argumento? segundo a tipologia do Antigo Testamento esse pórtico era o ventre de Maria as tentativas de argumentar sobre Maria existem aplicações absurdas de textos proféticos do Antigo Testamento a Maria quando o texto não está falando de Maria o texto está falando sobre o pórtico ele está falando sobre um santuário você não tem como pegar um texto literal que está falando sobre algo específico e aplicá-lo a Maria de forma irresponsável em uma hermenêutica totalmente alegórica que não se justifica na leitura do Antigo Testamento tentam fazer isso com Maria o tempo todo olham para Eva e aplicam Eva a Maria e coisas assim e que você tem que ler a Bíblia como um todo e isso na verdade é só tentar fazer a palavra de Deus dizer aquilo que ela não diz para encaixá-la numa tradição eclesiástica que não está vindo e emanando da escritura essa hermenêutica alegórica deturpa muitas profecias ah Iago você está citando esse negócio aí mas ninguém acredita nisso de verdade não e quem é que vai argumentar isso de verdade? sabe quem? São Tomás de Aquino vai usar esse texto dessa forma está escrito disse São Tomás na sua Suma Teológica citando Ezequiel 44, 2 esta porta ficará fechada não se abrirá e ninguém passará por ela porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela expondo essas palavras diz Agostinho em um sermão o que significa esse portão fechado na casa do Senhor exceto de que Maria deve estar sempre inviolável o que significa que nenhum homem deve passar através dele senão que José não deve conhecê-la e o que é isto? porque o Senhor Deus de Israel por aí passou exceto que o Espírito Santo irá engravidá-la e que o Senhor dos Anjos nascerá dela e o que significa isto? Ele permanecerá fechado senão que Maria é uma virgem antes do seu nascimento virgem no seu nascimento e uma virgem depois do seu nascimento São Tomás de Aquino citando Santo Agostinho cometem essa falácia hermenêutica e exegética que é aluno de primeiro semestre de seminário no cometeria ah Iago está falando assim de Agostinho e de Aquino não estou porque a teologia progrediu cresceu nem sempre os maiores teólogos intelectuais da história do cristianismo eram os melhores exegéticas do Novo Testamento Agostinho e Aquino foram homens brilhantes que cometeram seus erros também que tiveram hermenêuticas alegóricas e que foram também frutos de seu tempo ah agora o Iago está dizendo que é melhor que Aquino não só estou dizendo que Aquino errou nisso aqui que Aquino não era inerrante e que é sua hermenêutica que não se justifica na leitura daquilo que é dito nas profecias do Antigo Testamento eu posso fazer qualquer coisa então se eu quiser com o Antigo Testamento e pegar qualquer texto e fazer ele significar o que eu quiser se eu puder simplesmente relacioná-los com aquilo que melhor convier a minha teologia como por exemplo as tipificações absurdas que fazem sobre Maria alguns dizem que Maria é a arca da aliança que ninguém deveria tocar nela e que quem tocasse na arca da aliança seria morto Maria era uma arca da aliança e ninguém deveria tocar nela por isso José nunca tocou em Maria mas o novo testamento nunca cria relações de tipo e antitipo entre personagens ou elementos do Antigo Testamento e Maria mas sempre entre personagens do Antigo Testamento e Jesus você não tem relações de sombra e coisa em si de profecia e cumprimento de tipo e antitipo com Maria na escritura isso nunca acontece e simplesmente escolher a arca da aliança e aplicá-la a Maria como você bem entende não faz nenhum sentido eu poderia aplicar a igreja eu poderia aplicar o próprio Jesus se eu quisesse poderia aplicar aos céus a escolha acaba sendo minha e arbitrariamente minha se eu puder criar esse tipo de correlação absurda ao meu bel prazer teológico e o negócio chega ao nível de chutar o pau da barraca mesmo como usar Cantares 4.12 pra falar de Maria onde diz és um jardim fechado irmã minha minha esposa uma nascente fechada uma fonte selada você tem Salomão falando pra Sulamita que ela era um jardim fechado e o que é que esse texto diz? na verdade é uma profecia sobre Maria você tem um texto altamente sexual em Cantares e Salomão onde você tem um marido cantando a sua esposa onde eles ainda não coabitaram sexualmente nesse período judaico muito comum em que o casal já é casado mas ainda não mora junto e ainda não coabita sexualmente sendo aplicado à própria Maria aqueles que defendem a virgindade perpétua de Maria estariam dispostos a aplicar o resto de Cantares à Maria? onde atos sexuais são descritos onde posições sexuais são descritos onde desejos sexuais intimamente profundos são descritos e lá na linguagem altamente sexualizada está lá descrevendo a relação entre Salomão e a Sulamita isso poderia ser aplicado a uma Maria perpetuamente virgem? eu tenho certeza que não concluindo nós não temos nenhum motivo para acreditar na virgindade perpétua de Maria senão uma tradição eclesiástica uma doutrina eclesiástica que está em completa oposição àquilo que é dito na escritura você pode acreditar no que você quiser eu não tenho poder nenhum de impedir de crer no que você crê mas essa é uma crença que não provém da escritura que está em oposição à escritura que rejeita e solapa aquilo que é descrito nas páginas do Velho e do Novo Testamento crer na virgindade perpétua de Maria é não crer naquilo que é dito na escritura é colocar a tradição acima da Bíblia é rasgar as páginas do texto sagrado para se apegar a uma tradição eclesiástica quer que você pensa disso tudo? comenta aqui embaixo deixa os seus comentários quero ouvir o que você pensa dessas informações falei alguma coisa errada? comenta aqui embaixo quem sabe a gente pode corrigir alguma coisa em momentos futuros se algo tiver suado esquisito e como é o de costume aqui no canal a gente não responde provocações mal educadas cheias de palavrão e coisas assim o mesmo senso de civilidade e educação que a gente transmite aqui no canal a gente deseja encontrar também nos nossos detratores é o mínimo que se espera de gente civilizada quem tem bons argumentos não precisa de nada diferente disso então vamos elevar o nível do debate desse YouTube se inscreve aqui no 2Ds de Histologia para você não perder vídeos assina as notificações para você sempre ficar atento quando novos materiais surgirem por aqui entra no nosso site em 2Ds de Histologia.com.br no link da descrição a gente tem artigos, notícias podcasts e você pode nos ajudar a manter esse canal popularizando boa teologia na internet e fazer parte do nosso grupo de apoiadores aqui no Telegram muito obrigado por nos acompanhar até aqui valeu negada e tchau tchau